Gente, deixa eu vir aqui falar com vocês. Nós passeamos bastante, agora já vai dar duas horas da tarde e a gente rodou, rodou, rodou a cidade toda, gente, atrás de uma pousada, de um hotel, não achamos nada. A cidade tá assim, ó, tá assim. Aí agora nós vamos ver aqui na cidade vizinha se a gente vai ficar aqui ou se a gente vai passar em Paraty pra ir dormir, pra ir descansar, pra poder ir embora amanhã, né? Aí eu vou falando com vocês, tá bom, gente? Estamos mortos já. Nem parece que... Que em um dia a gente fez tanta coisa, né? Agora já vai dar duas horas da tarde e desde as quatro da manhã nós saímos... Ah, almoçamos já também, eu nem mostrei pra vocês o almoço, gente. Porque tava tendo música ao vivo e tudo, aí eu acabei não mostrando nada lá pra vocês no restaurante, tá bom? E agora a gente deu uma parada aqui pro... O esposo comprar uma aguinha. Mas tá tudo bem, graças a Deus. As meninas desceram também. Aqui já tá menos frio, ó, já tirei a blusa de lã que tava por baixo. Já deu uma esquentadinha no sol, já tá bem melhorzinho. Tomar uma aguinha agora e ver o que a gente vai fazer aí pra nossa viajinha, tá? Eu volto e falo mais com vocês o que a gente for fazendo, tá bom? Tô, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Pessoal, chegamos aqui em Paraty. Já alugamos aqui uma pousadinha para a gente dormir, passar a noite. Tem duas camas, três camas, né? Uma cama de casal e duas de solteiro. Então dá para as meninas dormirem à vontade aqui, né, gente? É bem simplesinho, mas está... Olha que delícia, bem confortável. Um banheirão. Olha. Um banheirão. As meninas não vê a hora de tomar um banho, gente. Tomar um banho, ajeitar tudo por aqui para a gente poder depois dar umas voltas por aí. Vou tomar meu banho. Pessoal, chegamos aqui, instalamos lá, tomamos banho. Dei banho nas meninas também. Agora a gente vai procurar algum lugar para a gente comer, dar alguma coisa para as meninas comer também. E, gente, se tivesse de dia aqui, vocês iam ver. É tão lindo aqui. Nós estamos aqui em Paraty. E é muito lindo aqui, gente. Muito lindo. A gente já veio aqui, já fez passeio aqui, né? Mas agora está na época do frio, né? Mas na época do calor é muito gostoso. Muito bom demais. Vale a pena vir conhecer, viu? Paraty. É maravilhoso. A gente ama. E vamos ver o que a gente vai pegar para comer aqui. Se a gente vai comer um lanchinho. Aí eu mostro para vocês, tá, gente? Porque na hora do almoço hoje eu nem gravei nada. Tá bom? Então é isso, amores. As meninas aqui. As meninas aqui. Tá bem sossegado aqui, gente. As meninas aqui. A gente vai comer uma moqueca de peixe. E aí, a hora que chegar, eu mostro para vocês, tá? A gente parou aqui numa avenida, ó. Uma avenidinha aqui. Um lugarzinho bem gostosinho, ó. E eu já estou com fome. A Ana está morrendo de fome, dizendo ela, né? E nós vamos esperar o nosso pratinho chegar. Aí assim que chegar eu mostro para vocês, né? Hoje foi um dia bem cansativo. Hoje foi um dia bem cansativo, porque lá em Campos do Jordão, a gente não achou pousada para ficar. Foi uma coisa de louco. A hora que a gente chegou, a gente estava vazio, a cidade. Depois, acho que foi umas 11 horas da manhã, né, amor? Umas 11 horas da manhã, gente. Pensa. Não tinha nem onde mais colocar o carro. Aí o marido resolveu vir para cá. Aí a gente veio aqui para Paraty. Aí a gente vai dormir aqui. E amanhã, umas 10 horas da manhã, a gente volta para a nossa casa, volta para a nossa rotina. Amanhã tem culto também, né? Mas só de sair um pouquinho de casa, né, gente? Já é uma coisa boa, né? Muito bom, né? As meninas estão amando, amando. Eu vim para Paraty o ano retrasado, elas não vieram comigo. E a Mirela ia apaixonar a hora que ela visse o passeio de barco aqui, gente. Mas a gente não vai fazer dessa vez. Porque uma que está no frio e outra que o nosso tempo é curto, né? Então não vai dar. Mas da próxima vez a gente vai marcar a hora que chegar o calor. Para a gente vir aqui para passear com elas no barco. Fazer o passeio de barco. Que é muito gostoso, muito gostoso. Vou botar aqui, ó. Olha isso, né? Ana, as meninas falam que vocês são muito encantadoras, viu? Aí vocês ficam assim, mandando um beijinho. Manda um beijo para a Mari. Fala beijo, Mari. Beijo, Mari. Beijo, Mari. Ah, e para a Fátima também. Beijo, Fátima. Beijo, Fátima. Ah, e beijo para todas as meninas aí que nos acompanham aqui também, né? Aham, eu quero beijo. Que é para a Gi? Aham. Ah, gente, então é isso. Já conversei um pouquinho aqui com vocês, expliquei um pouquinho o nosso destino hoje. E é isso. Deu mais ou menos umas... Quantas horas, amor? De Campos do Jordão aqui? Umas três horas. Umas três horas de viagem. Umas três horas. Eu estava só o pó. Mas tomei um banhinho, já me troquei. Renovou as forças de novo. Para andar, né, amor? E é isso, gente. A hora que chegar a nossa comidinha aqui, eu mostro para vocês, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês antes que as meninas comecem a comer, que elas estão morrendo de fome já, né, tadinha? Ó, a gente pegou uma moquequinha ali para nós. Arroz, farofinha. Para as meninas, peguei arroz. Carninha, batata. Tem batata e ovo aqui, ó. Ó, que delícia. Muito bom, né? Que Deus abençoe o nosso alimento. O que você está comendo? Um brigadeiro. Um brigadeiro, filha? De sobremesa? Uhum. Você jantou gostoso? Jantou? Uhum. Eu peguei brigadeiro que eu sou brasileiro. Você pegou um brigadeirinho? É? E a Mirella, está comendo o quê? Brigadeiro também? Pode estar comendo o meu brigadeiro. Nossa, gente. Pelo do meu. Olha só. Eu tirei a lua. Ah, para pegar direito, né? E a máscara? Cadê? Ah, está na sua mão? Então, está bom. Eles estão comendo a... O amor está comendo uma cocadinha ali, ó. Cocadinha branca. É boa, amor? Muito boa, né? E nós vamos lá pegar o carro, ó. Fomos lá jantar. E o carro está lá do outro lado. Gente, esse lugar aqui é lindo, 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 lindo. De dia. Maravilhoso. Maravilhoso. Ana, sai da rua. Vamos atravessar aqui. Pegar o carro e partir dormir. E amanhã é outro dia, né? Né, galerinha? Bom dia, galerinha. Gente, agora são nove horas. Já levantei. Tomei um banho, escovei meus dentes. Me arrumei aqui. Coloquei a mesma roupa que eu estava ontem à noite. Só a blusa de frio que eu troquei. Vou tomar um café. Marido foi lá buscar o carro. Enquanto ele foi lá buscar o carro, eu vou aproveitar, tomar um cafezinho aqui, que ele já tomou café com as meninas. E pra gente pegar a estrada, né, gente? E tá meio friozinho, mas nem tanto quanto lá em Campos do Jordão. Aqui em Paraty tá mais ou menos. Tá um friozinho, mas tá gostoso. Não tá aquele tempo geladão demais, não. Tá bem gostosinho mesmo. Então é isso, amores. Bora lá tomar um cafezinho comigo. A Bíblia é um cafezinho comigo. Amores, paramos aqui, ó. Estamos subindo, né, indo embora. Agora são 11 horas da manhã. Fiz uma parada aqui. Vai, Aninha. Fiz uma parada aqui pras meninas ir no banheiro também. E tá um dia tão gostoso, gente. Um solzinho. Olha só o que tem aqui, ó. Olha só. Vai, Mirella, multa. Olha, Mirella. Dá um oi aí, Mirella. Oi, gente. Vai lá, Ana. Muita lá, você. Que delícia, gente. A nossa volta tá gostosa. Olha o ventinho. Olha, que linda. Olha aqui, Neninha. Linda. E a onça? Ninguém vai vir na onça? Olha a onça. Olha a onça pintada. Vai, Ana. Vai, Mirella. Tá, filha? Vai lá. O papai vai colocar vocês. Aqui, gente, ó. A pista. Ó, as meninas achou uma vaca aqui, ó. No meio do caminho. Eita, meu Deus do céu. Essas meninas tá... Tá aproveitando. Tem que ir fazendo as paradinhas aí. Parando com elas pra distrair. Porque a viagem é longa, né? Vai lá. Monta na vaca. A Ana quer ir na vaca, ela falou. Ai, meu Deus do céu. Não aguento essas meninas, viu? Agarra a irmã. Agarra a irmã. Olha aqui, pai. Aê. Eu queria ficar aqui o dia inteiro. Queria ficar aí o dia inteiro? E como que nós viaja, gente? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora? Vamos pegar a estrada de novo? Tchau, vaca. Bora. Tchau, vaca. Tchau, vaca. Dá tchau pra vaca, Ana. Tchau, vaca. Vamos embora. Dá mão pra mamãe. Tchau pra vaca. É? Tchau pra vaca. Bora terminar a nossa viagem, gente. Com Deus na frente, né? Bora lá. Oi, meus amores. Chegamos em casa. Agora são três e vinte e sete da tarde, domingão. Eu já cheguei, gente. Já tô aqui guardando todas as roupas. Vou preparar as coisas pra mim, tomar um banho pro culto. Dar um banho nas meninas também. Que o culto é seis horas da tarde. O marido já tá lá atrás, lá dando uma meditadinha na Bíblia. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, gente. Foi um passeio maravilhoso. É um dia incrível que nós passamos em família, né? Família é tudo que nós temos, né? Tudo que Deus deu pra nós, né? Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Nada a pedir, só agradecer mesmo. Deus, Ele é fiel. Ele é maravilhoso. Ele realiza sonhos. Eu sempre tive o sonho de conhecer Campos do Jordão. E eu conheci, gente. Foi um prazer estar lá. É um lugar maravilhoso, maravilhoso pra se estar. E eu falo pra vocês. Quando vocês tiverem oportunidade, vão pra Campos do Jordão conhecer lá. Na volta, passamos em Paraty, que é outro lugar que a gente ama também. E também convido vocês a vir conhecer Paraty. Porque Paraty é maravilhoso, gente. Tá bom? Mas, gente, ó. Já estou em casa, graças a Deus. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, comenta, compartilha. Ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo que eu vou postar por aqui. Tá bom, gente linda? Um beijo a todos vocês. E até os próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau! 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 Amém.